Um rapaz de 28 anos e uma moça de 32 foram vítimas de um sequestro na madrugada desta quarta-feira em Balneário Camboriú. Cinco homens entraram no carro da vítima e circularam com eles pela cidade durante três horas. Eles só foram liberados na divisa entre os municípios de Camboriú e Brusque. A gente conversou com uma das vítimas para saber a sensação que se tem ao passar por uma situação como essa. Olha, a pior sensação do mundo é uma coisa assim que não desejo isso para ninguém e espero que seja a primeira e a única vez que tem isso acontecido. Durante essas três horas que você ficou rodando com os bandidos, no que você mais pensou nesse período? Eu pensava em tentar colaborar, tentar sair vivo daquilo ali, tentar que eles não fizessem nada demais com a gente. Um bem material que quase que se perde, que se ganha todo o tempo. A vida é uma só.